Terminou em 1935. A natureza mudou de fase. Entrou na natureza a fase da racionalização dos povos. A fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque nós somos de raça racional. E por sermos de raça racional, estamos nessa classe de animal racional. E a humanidade não sentiu a mudança de fase por a humanidade viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir a mudança da fase da natureza. Por estarem vivendo artificialmente. Hoje, para se resolver os casos da vida, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. Porque a fase é racional. É a fase da razão da vida. E por a fase do pensamento ter terminado, A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, O pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento do pensamento causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira. A liquidação moral, física e financeira. Mas a natureza deu provas que mudou de fase. E por isso, no sul aonde nunca houve seca, Houve uma seca de faltar água para todos para beber. E lugares que não chovia, passou a chover demais. Porque a natureza mudou o seu comportamento, Porque mudou da fase do pensamento, Para a fase da racionalização dos povos, Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, E saber como voltar para ele, Por nós sermos de raça racional. E por isso, estamos nessa classe de animal racional. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, Essa falência moral, física e financeira, E essa liquidação física e financeira. E os pensadores, Pensando em resolver tudo isso, Sem conseguir, Porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio. E todo esse desequilíbrio, Causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência, A violência causou o terror, O terror causou as guerras, E as guerras causaram a mortandade. Tudo porque a fase do pensamento terminou, Em 1935. E está aí essa fase de salve-se quem puder, E se puder, Porque quando termina uma fase, Um, os pensadores perderam o direito de viver. Como assim, Quando terminou a fase dos selvagens, Os selvagens perderam o direito de viver. E a natureza tratou de destruir todos eles. No início da civilização. Hoje, Se a humanidade quiser resolver, Todos os casos da vida, Tem que desenvolver o seu raciocínio. Porque com o pensamento, Ninguém resolve mais nada, Como não tem resolvido. Porque o pensamento, Não foi feito para acertar. Há milhões de milênios, Que todos vêm pensando. Nunca conseguiram acertar, E os desacertos se multiplicam cada vez mais. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito, Para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem, E vai perder a vida nessa viagem, O pensamento não avisa. Mas o raciocínio avisa. Porque o raciocínio é o dono da vida. Para ver que com o pensamento, Ninguém resolve mais nada. Tem que desenvolver o raciocínio, De toda a humanidade. Para que depois de todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, A Terra se torne um paraíso racional. Porque o raciocínio une, E o pensamento divide. E tudo que divide, Causa a discórdia. Discordando uns dos outros e destruindo os outros. Por o pensador viver desconhecido de si mesmo. Por o pensador viver sem se conhecer. Porque pensador nenhum sabe dizer, O porquê existe nessa mecânica racional. E o verdadeiro Deus, É uma energia superior a todas as energias. É um habitante do primeiro mundo, É um mundo racional. Um mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje, quem não desenvolveu o seu raciocínio, Está perdido. Está dentro da fase de salvo, Se quem puder e se puder. Porque a fase do pensamento, Terminou em 1935. Tá bom? Quem ouvir isso, Isso tem que ser repetido muitas vezes na televisão.